Olá, tudo bem? Pra você que acompanha a TV Record aqui no município de Juína, hoje nós estamos tendo a oportunidade de conhecer Tchó e Beppe. Tá aqui no município, rapaz! Olha aí os fera! Apresentando aí no Feira Agro e Negócio, ontem fez um show magnífico aqui no município e hoje está aqui na Escola Pestalozzi, vem trazer esse trabalho, que é claro, sem sombra de dúvida, alegria. Tchó, como é pra você estar aqui no município trazendo essa alegria e inovando no intuito de fazer humor. Ô, tudo bom, seu Voz de Vilhudo? Bom dia, boa tarde pra todo mundo que está sentindo nós. Pra nós é uma alegria imensa estar aqui em Juína novamente. Nós viemos aqui faz muito tempo, num show mais fechado, mas aberto ao público, esse é o primeiro. E foi muito legal, porque ontem, ó, o que que tu tá mexendo nos cabelos dele? Uma vaca, uma vaca lambeu os cabelos dele aqui. Tu sabe o trabalho que dá pra chegar nisso aqui? Ó, obrigado a todo mundo que foi na apresentação, 70% do sucesso lá foi de vocês, que bateram palma, deram risada, especialmente na parte que o Beppe ficou pelado, lá foi lindo. Não, tá louco, senão espanta o ar. Tu se emocionou também, querido? Ô, Beppe, a gente viu que vocês se interagem bastante, traz bastante coisa no palco, né? O que que motiva trazer esse humor, essa alegria? E eu percebi que vocês ontem lá estavam numa briga, né? Internacional, Grêmio. É, a gente sofre bastante, né? Mais eles do que nós. Só que o segredo de tu... Mais um abraço pra você. O segredo é tu fazer um humor limpo, um humor família. Tu pode ver que quem tava lá ontem era toda a família. Desde as crianças infantis até os pessoal mais grande. Não temos nada contra, mas assim, a nossa linha de humor é um humor sem palavrão, é um humor que a gente brinca com o público, desce, proseca a turma, não vai constranger ninguém, não vai fazer brincadeira de mau gosto com ninguém. E é por isso que a turma acaba se envolvendo com o show e vira aquela bagunça que vocês viram ontem lá. Ô, Beppe, ontem aquele detector lá, aquilo é terrível, né? Se usassem você, será que ia apitar o detector de Viagra ou não? O que que tu acha? Eu acho que ele não ia parar de apitar. Esses dias me perguntaram, Beppe, mas toda vez que tu vai namorar, tu tem que usar o Viagra? Eu falei, claro. Se eu posso tirar 10 na prova toda vez, por que que eu vou tirar 5? Você só tem que cuidar o seguinte, vê de quem tu compra. Uma vez eu comprei de um cara que era locutor de rodeio, que ele ia lá no Paraguai comprar uns. Não, o que foi trabalhar na televisão? É, naquela televisão do Triângulo, assim. E aí eu tomei um. Rapaz, me fez efeito só na metade das partes íntimas. Como é que fica só para as metades, homem? Fiquei andando igual um cowboy, assim, uma semana, rapaz. Encheu, rapaz. Gente, olha, é um prazer imenso a gente estar tendo a oportunidade de falar com o Tchó e Beppe. E vocês são de Sinop? Qual que é o contato de vocês? Qual que é o trabalho de vocês? É público aberto? Prefeituras? Empresas? Tudo que vier, nós temos show para a família, show especial para a criança, show para as empresas, os corporativos, que é o que a turma fala. Hoje nós estamos em Sinop, mas rodando o Mato Grosso e até o Brasil inteiro. Ano passado fizemos nossa estreia em São Paulo, mais de 12 shows lá na região do Barretão, velho da guerra. Esse ano não fumo porque não tinha agenda ou porque, de certo, não gostaram e não levaram. Nós levamos, tá, né, Tchó? Não, eu tô brincando. A agenda tá acelerada, muito compromisso até o final do ano e quem quiser proserir com nós, o Tchó tem o número do nosso zap zap ali, ele fala ali. Ô, Tchó, antes de você falar do zap zap, lá tem o Marcelo Guedes, apresentador do Balanço Geral, tem o Fernando de Farias, o Fernando de Farias é o... Quando a gente vai pegar fruto, não precisa de, né, o sacador de fruto aqui, ele já é o sacador de fruto. E aí tem o Rafael Eiche, Rafael Eiche é aquele que toma uma garrafa de café e fica, né, quase que epilético, de tanta cafeína. E aí manda um abraço pra eles lá também, né, o pessoal aí da TV Record. Abraço ao pessoal da Televisão Record, parabenizar vocês, porque todo mundo que trabalha em televisão, em rádio, é tudo gente normal, gente equilibrada, gente que ganha muito dinheiro. Ó, deixar o nosso contato aqui, ó, e também avisar que, do Rio Juruena pra cá e outra jurisdição, se tiver alguma véia aposentada que esteja interessado num homem elegante como eu, que tu já pegou véia, não? Hã? Hã? Essa pergunta, vou me abster dela. Tem duas vantagens, primeiro, que elas capricham, que elas acham que vai ser a última vez, depois que elas tiram a chapa, fica bom que tá louco. Três vantagens, três vantagens. Qual é a última? Já vem com a aposentadoria no bolso também, as velhas, pra não... Então, quem estiver interessado nesses corpos, nesse eu não sei, porque se alguém tá usando, 669-9955-4232. Repetindo, 669-9955-4232. Aí, ó, segue nós aí no Instagram, no Arfacebook, as coisaradas lá, é Tchó e Beppe, T-C-H-O, igual tá escrito ali, T-C-H-O, Tchó e Beppe, achou dois homens bonitos de bigode lá, é nice. Pois é, gente, olha aí, que papo bacana, descontraído, né? Tchó e Beppe, aqui na TV Record. Fazer um verso pra nós, rapaz. Fazer um verso? Eu subi no pé de cana, desci contando de gomo em gomo, quem tiver mulher bonita, toma cuidado, senão eu tomo. E aí, galo, e o cuecão de couro. Eu duvido que ele fala grosso em casa, assim, né? Tô indo, tô indo. É, valeu, turma.